Doutor, quais foram as deliberações desta primeira reunião? Bom, por previsão regimental, na primeira reunião é feita a escolha do secretário, a composição das turmas, são duas turmas, e as três comissões que... Eu não me recordo agora, mas são as três comissões compostas, cada uma por três conselheiros. Doutor, essa não é a primeira vez, não é a primeira gestão do senhor no conselho. Qual é o diferencial da outra e quais são os seus planos? Na verdade, a instituição não é estática, as coisas mudam bastante, o sistema de trabalho muda. Nós pretendemos fazer propostas para agilizar os inquéritos civis e as diversas comissões é que vão estudar agora. Nós temos um prazo para apresentar soluções e apresentar as ideias que serão desenvolvidas durante esses dois anos. Eu ouvi também que o senhor, que esta pode ser a última participação do senhor no Ministério Público? Com certeza, eu completo 70 anos ao final da minha gestão. Então, é o último cargo que eu exerço na instituição, deve ser o último cargo. O cargo que o senhor exerce hoje, conselheiro mais antigo do Ministério Público, o senhor pode a qualquer momento, na ausência do procurador-geral, substituí-lo? Como que é essa atribuição? Como é que o senhor vê essa atribuição? Bom, decorrente de previsão legal, o conselheiro mais antigo é o substituto natural do procurador-geral. No caso, não é por merecimento, é pelo fato de eu ser o mais antigo. Então, na ausência do procurador-geral em férias, licença ou afastamento, o conselheiro mais antigo assume o cargo. Na reunião, durante a reunião, o senhor também fez algumas lembranças. E uma delas sobre a prova oral. O senhor podia falar um pouquinho para a gente? Porque até para quem está entrando agora é interessante, não é? Bem, a prova oral, para mim, foi um pouco traumatizante. Hoje se disputam 82 vagas. Quando eu fiz o concurso, eram apenas 17. E eu já era procurador municipal, fui procurador durante 5 anos. Então, eu tinha uma responsabilidade redobrada no concurso. Tinha quase que obrigação de passar. E como eu disse na primeira reunião de hoje, até hoje eu sonho com o meu exame oral. Já passados 38 anos, eu ainda sonho com o meu exame oral. Com o trauma do exame oral. Está certo, doutor. Muito obrigada e uma boa sorte para o senhor. Muito obrigado. Foi um prazer estar com você. Obrigado.